A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Enxamas para as Nações Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like Se esse vídeo fizer sentido para você dar um print, coloque aí no seu story, no Facebook Nós vamos estar comentando também, diga de que cidade você está nos assistindo, isso é muito importante para nós, recebe aí um feedback seu O vídeo de hoje eu gostaria de ler lá em Jonas, capítulo 4, no versículo 10 e 11, que diz assim E disse o Senhor Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer Que numa noite nasceu, e numa noite pereceu E não hei de terei o compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir Entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais Queridos, Deus ele, quando chamou o profeta Jonas, com a missão de ir para Nínive E Jonas não queria ir, teve lá suas razões, há algumas linhas de pensamentos Eu não quero entrar nesse pormenor agora Mas o que eu acho interessante é que, mesmo Deus levando aquele povo ao arrependimento Toda aquela obra maravilhosa aconteceu E aí, Deus faz uma pergunta para Jonas Diz assim, você ficou com dó da aboboreira E você não tem compaixão de 120 mil homens Que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita E o interessante é que Nínive não tinha apenas 120 mil pessoas Nínive tinha 600 mil pessoas 120 mil era um quinto da população E desse um quinto dessas pessoas Eram pessoas que não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita E quando eu vejo isso, eu vejo nós incluídos nesse contexto Porque nós também não sabemos discernir a mão esquerda da mão direita Porque a mão esquerda e a mão direita Elas estão no meu corpo para servir o corpo Quem foi que me ensinou que se eu amputar a mão esquerda A direita vai fazer melhor o serviço do corpo Ou quem foi que falou que se eu amputar a mão direita A esquerda vai fazer melhor o serviço do corpo Quem foi que ensinou que a direita com a esquerda tem que brigar Se degladiar para ver quem fica com o corpo para comer o corpo A nação brasileira, ela é um corpo E nós temos a mão à esquerda brigando com a mão à direita Para ver quem come o corpo As mãos estão aqui para servir o corpo Só que esse corpo não tem apenas mãos Onde estão os pés dessa nação Porque as mãos estão brigando A mão à lado à direita com a mão à esquerda Se degladiando Porque nós não sabemos discernir a mão direita Da mão à esquerda por causa da nossa infantilidade E nós estamos brigando Duas mãos brigando Duas mãos do mesmo corpo Brigando, se degladiando E a gente tem que escolher Para ver quem e qual delas vai ficar com o corpo E cadê os pés dessa nação? Essa nação tem pés Mas não caminham para lugar nenhum Cadê os olhos dessa nação? Cadê a visão profética dessa nação? E cadê a boca dessa nação? Para ecoar a voz do que clama no deserto? Cadê a percepção? O nariz Essa nação tem nariz Mas não tem percepção de perigo Não tem percepção de mudança de clima Tem boca Que até fala, mas não diz nada Tem olhos Que até enxerga, mas não está vendo nada E as únicas coisas que estão brigando São as mãos Que eram para estar servindo o corpo Estão para ver E a gente escolhe qual das mãos nós vamos amputar E ficamos com apenas uma mão Para servir o corpo Não, para comer o corpo E o corpo não anda E o corpo não vê E o corpo não Não tem percepção E o corpo não tem voz profética Não tem visão profética Por quê? Por causa da infantilidade Nossa Nós precisamos despertar Nos desenvolver Porque essa nação chamada Brasil Não é alimento de uma mão É um corpo E essa mão está onde está para servir o corpo Acorda Brasil Desperta Brasil Chega de ser infantil Chega de ser criança Paulo diz quando eu era menino Eu fazia as coisas de menino Eu andava como menino Eu pensava como menino Porque menino só quer brincar Menino só vai até o pai pedir coisas Mas quando eu cresci Eu abandonei Eu deixei as coisas de menino Agora eu sou maduro Agora eu penso no todo Agora eu penso na totalidade Paulo fala que Por não discernir o corpo Tem muitos fracos Doentes E que dormem E por que que essa nação está fraca? Por que que essa nação Está doente Gerando pessoas doentes Por que que essa nação Está com o sono Da indolência Por causa da nossa infantilidade Porque a gente não amadurece E um dos sintomas de amadurecimento Um dos sintomas de maturidade Porque a maturidade traz consigo responsabilidade A maturidade faz eu assumir Compromisso de cuidar de pessoas E Deus falou Jonas Esse povo é infantil Eles não sabem discernir A mão direita Da mão esquerda Será se nem isso está faltando para nós? Nós estamos querendo tanta coisa Mas a gente não sabe nem discernir Algumas pessoas falam que tem discernimento de espírito Mas não sabem nem discernir A direita Da esquerda Como é que você fala que você tem discernimento de espírito? Que discernimento é esse? Se você não discerne nem a esquerda da direita Ei Eu não faço Partido com a mão esquerda Nem com a mão direita Eu tenho compromisso com o corpo Eu tenho compromisso com a totalidade Eu tenho compromisso com o todo Porque é um corpo que precisa ser cuidado É um corpo que precisa ser alimentado É um corpo que precisa caminhar nos caminhos eternos É um corpo que precisa professar palavras proféticas É um corpo que tem que enxergar o que Deus enxerga É um corpo que tem que ter percepção de risco Percepção do perigo Sentir até o cheiro da chuva de Deus Do rio de Deus Daquilo que Deus está falando Daquilo que Deus está fazendo Criança Só pensa nas coisas de criança Só que é brinquedinho Mas eu e você Fomos chamados Para alimentar um corpo E se você é boca de Deus Se você é a voz do que clama no deserto Não se cale Cuide de pessoas Não tome partido Cuide do corpo Porque esse corpo vai acordar Esse corpo será curado E esse corpo vai caminhar Pelo caminho da revelação Não do que Deus fez Mas do que Ele está fazendo Não adianta falar de Deus Sem ouvir o que Deus está falando É por isso que Deus diz para Jonas Esse povo é infantil Até quando Eu e você Vamos ficar nessa infantilidade É tempo de crescer É tempo de amadurecimento É tempo de compromisso É tempo de sentir compaixão Você não vai mais apontar O pecado do seu irmão Você vai estender a mão Você vai ajudar Você vai dar suporte Você vai amar Porque o amor cobre A multidão de pecado Você não vai mais se degladear Na internet Você vai ter maturidade Para suportar a cruz E é por isso que Deus te trouxe Fica com essa palavra Que Deus em Cristo nos abençoe E não esqueça Você nasceu Para estar Em chamas para as nações Música 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 Música